Olá minha gente, boa tarde, iniciando mais um vídeo aqui com vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um vídeo no nosso cantinho, viu? Que Deus abençoe a todos e vou aqui mostrar as meninas para vocês estamos aqui fazendo uma mudança, trocando as plantas de lugar e eu vou mostrar para vocês ontem a gente carregou bastante planta do lugar para desocupar a bancada, para estar arrumando os enxertos bem direitinho ainda não está tudo organizado não, mas vou estar mostrando para vocês, meus amigos olha aquela que a gente replantou junto esses dias, olha, tanto que já está florida bem lindona, gente, é a arvizinha que poloniza só, mas olha que beleza logo logo vai estar aqui cheia de semente, já tem semente ali, olha, mas que coisa boa então meus amigos, vou abrir a imagem aqui, olha, a gente trouxe algumas plantas aqui para aquela parte, né do sombrite que eu falei para vocês, olha, que a gente, né, que a minha esposa arrumou aí nós trouxe ontem à noite um pouco das plantas de lá, de dentro da cobertura, né para poder ter espaço para a gente colocar os enxertos na bancada olha aqui para vocês verem aí vem um pouco para cá, tem algumas matrizinhas aqui das grandes, né, no chão gente, olha essa daqui, essa daqui é uma das mais negras aqui do meu jardim, viu essa daqui eu comprei ela sem identificação e olha tanto que ela tem as bordas lindas gente, eu devo ter uns sete enxertos desse aqui disponível, uns sete enxertos assim disponíveis para pré-venda, né, para reservar, não dá de viajar agora, é só comprando, né, colocando no pré-venda junto das plantas dos clientes que já tem aqui, né, ou quem também, né, que queira comprar no pré-venda é só estar entrando aí em contato, vou deixar o número aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário linkado, viu olha a lindeza, gente, olha a borda ela vem bem escura agora ela já está desbotando, porque aqui, como vocês viram, é sombrite, né aí desbota mais rápido olha aqui, outra lindona também, gente olha aqui, essa daqui dá de buquê, ó é bem linda também uma amarelinha então tem várias meninas a brinjela veio para cá também uma lá da frente, gente veio para cá, olha para vocês verem que lindona muda de galho deixa eu mostrar para vocês mais de detalhes olha para vocês verem os galhos dela gente, um trançado bem lindo e aqui eu fiz vários enxertos e aqui, meus amigos, olha o vaso de estilo pedra tem aí no canal, no dia que eu fiz esse replantio pintei o vaso, tudo junto e misturado e fiz os enxertos junto com vocês então tem esse vídeo aí, quando eu fiz esses enxertos, gente é só procurar nos vídeos mais antigos que está, né o replantio dela tem algumas meninas aqui lindonas as minhas matrizes grandes olha para vocês verem, gente tanto que a Bliboy flore bonita, ó muito caixa de floração a Bliboy é uma perfumada e muito linda deixa eu abrir um pouquinho para vocês verem olha aqui para vocês verem tanto que ela é lindona mas tem ela aberta lá na bancada vou mostrar daqui a pouco olha aqui, gente depois, né, da poda olha a lindeza que está a P200, ó aqui tem mais uma lindona, meus amigos olha para vocês verem que coisa que está linda eu vou rodear ali para vocês verem a outra olha como que ficou por aqui deixa eu rodear, gente olha quem apareceu olha, minha gente, olha aqui essa daqui, meus amigos, tem história essa planta aqui é uma das minhas primeiras rosas, né que veio de semente aqui em casa nas minhas polonizações é uma buquê ela vem de buquê de caixa de floração e olha a lindeza, gente olha o tânico essa planta é linda bem bonita ela forma buquê mesmo e olha o tânico ela é linda essa planta aqui, minha gente é uma que eu estou aí num vídeo que bateu, né quarenta e poucos mil, né visualização aonde que eu estou com a blusa amarela ela mostra nessa planta aqui a matriz, né a mãe dela e olha a lindeza dessa planta tem filha dela já no Rio de Janeiro e olha aqui numa multicorminha e a mãe dela, gente deixa eu mostrar para vocês olha a folha do pé de coco caindo, gente olha a mãe dela é essa daqui, ó olha que árvorezinha mais lindinha e eu tirei, né material daqui, ó para fazer enxerto olha o tanto que ela é linda então vamos dar mais uma andadinha olha para vocês, meus amigos deixa eu mostrar desse ângulo aqui eu quero comprar mais desse potinho número 6, aí, gente esse vaso de pezinho, ó é um vaso, né número... ele é 6 litros muito bom também, gente para colocar as plantas e olha a lerdeza ali, gente também, ó olha para vocês verem que charme então, meus amigos, ó olha essa linda, gente que abriu aqui também, ó olha que coisa linda, meus amigos comprei ela não tem muito tempo, não está meia murcha meu velho vai morrer agora bem lindona também aqui tem algumas meninas aqui, gente tem alguns enxertos também aqui já pego teve um aqui que perdeu que eu tenho que fazer de novo olha como que está aqui, meus amigos olha que coisa linda essa daqui é a Barbie Girl eu fiz algumas Barbies também esses dias e vou mandar mais um pouco hoje ele está sossegado, meus amigos olha para vocês verem e aqui, minha gente olha o tanto que as mudas estão lindas olha para vocês verem olha a lindeza eu estou querendo deixar florir algumas mudas dessas aqui, ó porque eu estou aqui com algumas mudas eu acho que é filha de L14, ó estou aqui encurtida para ver essas florações olha para vocês verem de semente, né já vim na flor olha que lindeza aquela ali também, ó tem muitas bonitas aqui, ó de miolo escuro, gente, ó e eu estou querendo umas folhas diferentes e eu estou querendo ver essas florações aqui desse lado também, ó está bem lindo para cá também já tem umas abrindo flor agora é a época da gente ver, né, gente espera aí que eu vou abrir essa essa daqui, gente é uma de galho, ó que eu coloquei ela aqui, ó tanto que é bonita uma raja nela bem linda aqui está vindo algumas de semente bem linda também está vindo dobrada das sementes aqui de casa essa aqui é dobrada, gente, ó e olha o tamanho desse botão estamos esperando a floração aqui olha que linda essa aqui de semente também, ó é um vermelho, né mas é bem bonitinho olha essa pétala olha a outra aqui, gente pequenininha, ó e florida tem outra aqui bonitinha também ó, para vocês verem bem linda também e está assim, meus amigos por aqui ainda a gente vai colocar mais planta hoje olha aqui para vocês desse lado eu coloquei algumas também que estavam lá na bancada, ó e vamos que vamos vamos ver lá em cima da bancada o jeito que eu coloquei ah, gente olha o folgado aqui já está no treino olha essa daqui, gente o tamaninho é dessa plantinha aqui, ó bem fininha e olha essa lindeza, minha gente de semente e linda desse jeito eita, minha gente desculpa hoje hoje aqui está tão quente eu estou numa canseira terrível então vamos lá, gente como eu estava falando eu estou numa canseira tão terrível que eu estou tendo que travar toda hora para descansar, viu olha aqui, gente que linda essa daqui de semente muito bonita eu falei assim para o meu velho deixa ela aqui no cantinho que eu quero mostrar ela amanhã e olha para vocês que linda aí, meus amigos aqui, ó ontem eu arrumei bastante para esses lados aqui tem algumas olha, tem umas L14 meus amigos lindas demais disponíveis, ó umas negras bem lindinhas deixa eu mostrar aqui para vocês aí tem uma parte aqui, ó que eu arrumei para ali que teve algumas plantas que com o vento, né aí perde as plaquinhas aí quando é assim ó tem um enxerto bem lindo aqui, ó sem a plaquinha e quando é assim não tem como a gente, né fazer a venda dele no pré-venda tem que esperar florir porque a gente não sabe quem é olha aqui outro lindão também, ó aí, né só quando florir para a gente saber e olha ali para vocês verem, gente para ali, olha lá para vocês verem que coisa que está linda ontem à noite eu trabalhei bastante mas meu velho nós demos uma ajeitada ali nas plantas, né e aí eu vou mostrar para vocês aqui a gente parou que já estava tarde nós fomos arrumar janta tomar banho, né aí hoje à noite eu quero estar pegando de novo porque é um horário mais fresco igual eu falei para vocês tem que tirar aqui os plastiquinhos que aqui já saiu bastante broto, gente, ó e tem que estar cuidando tem alguns que pegou outros não e aí como é muita planta, né tem que estar de olho para não ter as percas e olha ali para vocês verem gente que lindeza aqui, ó olha aqui que coisa mais linda essa EV351 de buquê, ó lindona essa daqui é de uma amiga minha e olha aqui, gente essa aqui é uma multifor que eu estou fazendo L14 aqui já de botão, ó tem aqui da própria planta, né e tem mais uns enxertinhos pequenos que eu fiz olha que coisa mais linda que é essa planta e aqui está as mudinhas mas eu vou tirar aqui desse lado aqui aqui são L14, meus amigos ó tem L14 menor olha os enxertos das L14 aqui, ó o tanto que tão lindo, ó esse aqui é L14 olha a outra bem lindona L14 também, gente, ó tem bastante L14, né que é a negra disponível essa daqui também, ó é L14 até a folhinha do meio é escuro, gente, ó o botão dela também é negro então tem bastante L14 disponível, né, gente olha aqui também tem mais só dessa fileira aqui, ó olha que lindão que tá, ó bem grandão olha aquele outro lá tá maior ainda aquele ali já tá vindo a flor deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó e é isso, minha gente vamos andar mais um pouquinho vamos rodear lá deixa eu mostrar essa lindona, gente tanto que essa planta flore ó pra vocês verem meus amigos pensa numa flor grande, ó olha pra vocês verem enche a mão mesmo ela é bem grande essa aqui também eu tenho cheio dela disponível e vamos que vamos vamos dar uma olhada aqui na suculenta hoje também, meus amigos, ó tanto que tá bonitinha olha isso deixa eu ver se eu ligar a lanterna, gente aí, agora ficou melhor ó pra vocês verem bem lindinha também olha aqui, gente que é que tá nascendo aqui nessa acho que é pata de elefante, ó tá nascendo alguma coisinha ali olha essa aqui, gente que linda que tá ó os filhotinhos aqui eu pus semente de rosa do deserto essa aqui também, gente ó essa daqui também tá bem linda ela tem alguma coisa nela que eu acho que é uma proteção da própria planta olha essa orelha de gato meus amigos tanto que tá linda, ó olha a orelhinha de chureque gente que lindeza chega a tá meia roxa olha essa outra florzinha aqui também é bonitinha tem até uns espinzinhos na ponta meus amigos olha essa outra, minha gente chega a tá com brilho, ó bem lindona esse aqui também tá maravilhoso minha gente olha que que coisa linda gente essa aqui aumenta muito mesmo, ó muito lindo eu tô amando, gente cuidar dessas meninas, viu de vez em quando morre alguma, né mas até a gente aprender é assim mesmo olha o tanto que essa aqui tá bonitinha também, ó bem lindo a única coisa que eu não tô gostando muito gente é que esse substrato aqui a base de areia, ó ele seca muito olha aqui pra vocês ver as mudinhas que eu já fiz, ó que linda, gente que eu fiz dessa daqui, ó olha aí pra vocês verem tanto que já tá bonitinha meu Deus quase que quebra quase que cai a tudo o trem tá seco, gente olha ainda bem que não caiu eu não vou cortar o vídeo então vocês vão ver meu susto porque vai vai assim mesmo olha a outra aqui, ó que lindinha aqui, gente, ó tem muitas lindinhas passa assim porque chega deu suador aqui o trem já tá quente indo no negócio me dar um susto essa daqui vou ter que vir podar quando é assim, gente que fica feinho, ó a gente tem que podar pra ela vir brota, viu essa daqui eu podei olha o tanto que já tá bonitinha já tá saindo os brotinhos ó, tá vendo então tem que podar mesmo olha aqui, gente que lindo que tá esse aqui, ó bem bonito também e vou rodear por ali pra ficar mais fácil vamos rodear, gente vamos que vamos olha, meus amigos depois que eu podei a NR12 pra pegar material olha aqui eu deixei só um galho nela olha a lindeza que tá esse aqui, ó aí tem esse galho aqui que eu vou tá tirando ainda e olha aqui a quantidade de flor que vem a NR12 que é aquela branca muito linda, ó cheinha quando a gente faz poda, gente além de vir muito lindo, né os brotos e a floração já vem imediato também olha essa lindona aqui ó, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar ela agora essa aqui abre o direito deixa eu virar ela olha que linda, gente eu acho ela tão bonita e ela dá de buquê também, ó e ela tem um perfuminho também, gente olha essa, gente essa daqui deixa eu ver se eu lembro o nome dela olha que coisa mais linda o vermelho dela peraí ela tem umas rajas, gente, ó bem bonita eu esqueci o nome dela deixa eu ver se tem uma plaquinha aqui tem, peraí é peçanha, meus amigos essa daqui, ó bem linda toda rajadinha peçanha então, meus amigos aqui, ó eu já separei vários enxertos aqui, ó só que ontem eu tava separando assim, meus amigos pra poder ficar mais fácil pra mim, né colocar identificado assim, né as plantas dos amigos ontem eu só tava revisando quantos enxertos tem de cada uma, né então, ontem eu tava aqui essa parte aqui, ó é tudo de uma branca bem lindona todas essas enxertos aqui, gente que lindão, ó ó, até lá no final é de uma branca de buquê que flore muito bem linda essa aqui é uma essa daqui tá disponível também essa daqui é uma branca creme os dois lados tem enxerto ela é uma multicor de duas cores sendo tudo igual que vai ficar muito lindo gente olha pra vocês ver é uma multicor, né branca creme os dois lados tem essa aqui disponível também essa daqui é uma NR12 multicor de duas cores, gente porque quando a gente faz assim, ó com dois enxertos ela fica muito mais linda, ó mas também tem diferença de preço, gente a multicor com enxerto só assim, ó então aqui tem uma NR12 que é aquela linda, linda só que é multicor, né de duas em um só cavalo e aquela parte ali eu não me lembro mas tem umas bem lindas ali também essa parte aqui é só de é, blibói perfumada olha pra vocês as blibói então, minha gente eu tava separando aqui assim, ó porque são de pessoas, né de clientes que comprou mais tempo atrás, né então tem muitas plantas aqui que já são todas encomendadas e eu vou ver, né quantas plantas já tá reservadas e alguma que vai, né pra me encaixar nas vendas novas e aí agora essa semana, né eu acredito que lá pra sábado eu vou tá conseguindo fazer outra etapa de enxertos e aí já tô me preparando aqui né, as bancadas pra poder receber mais enxerto novo que eu vou tá trabalhando aí bastante em finte ainda e também muitas Ferrari gente que eu tô aqui é precisando, né fazer outra retapa de Ferrari enfim a enxerte é uma plantinha bem difícil gente eu tenho poucos enxertos dela feito e aqui graças a Deus meus amigos olha a quantidade de Júlio César que eu consegui e olha isso pra vocês verem gente a Júlio César tem a folha peluda é uma perfumada lindona bastante Júlio César que graças a Deus olha pra vocês verem é duas é dois dois trieirinhas aí só de Júlio César gente deixa eu mostrar uma coisa que incrível que aconteceu nessa daqui ó pra vocês verem é até bom eu tá mostrando isso aqui pra vocês pra às vezes vocês não arrancar gente a de vocês aí viu ó olha pra vocês verem aqui ó tá vendo a divisa aqui desse marronzinho morreu a metade minha gente a metade aqui ó do material genético ó pra vocês verem a divisa e ainda ela conseguiu brotar dos dois lados ó ó pra vocês verem ó e essa aqui foi feita de pressão né de plástico aí ela junta aquela aguinha preta gente aí imediato quando a gente vê aquela água marrom a gente tira e no que a gente tira a gente ainda consegue guarda essa dica é valiosa meus amigos a gente consegue ainda ó que quando tira o plástico quando ela junta não é todos que juntam mas a maioria junta a gente tem que remover o plástico aí juntou aquela aguinha a gente vem e tira aí no que a gente tira ele escorre e aí ó aí o sol né o calor vem e seca e ela consegue tá né reagindo e olha pra vocês eu broto não perdi deixa eu mostrar outra aqui gente essa daqui ainda foi mais ainda ó olha meus amigos ela secou dos dois lados praticamente ela secou total deixa eu virar aqui ó secou tudo quem olha assim fala já tá morto já não presta mais e eu desse jeito aqui minha gente eu tava aqui ó desse ladinho aqui tentando arrancar o coitadinho e olha aqui pra vocês eu vi que tava meio firme aí eu falei não não vou tirar não vou olhar meus amigos olha aqui o broto ó quase impossível mas olha o broto aqui da da Júlio César e tá verdinho tá peguinho e vai ser uma lindona aí no futuro ó olha lá o verdinho pra vocês verem que coisa linda então sempre a gente cuidando a gente consegue ainda mesmo quando quase não tem nem vida no bichinho minha gente a gente ainda consegue tá né é cuidando aí escapando né mas é muito bom onde eu fiquei toda alegre aí com o resultado tem bastante aqui também né a Júlio César só que eu também fiz bastante venda dela e aí eu tenho que ver essas aqui gente são as bridal ó ó pra vocês verem os brotos da bridal tá bem lindo essa aqui é uma bridal na galha gente ó e ela tá lindão também olha essa bridal aqui gente que coisa mais linda olha o caldex e ó 3, 4 brotos olha outra lindona aqui olha aquela de lá também então tá bem linda as bridal também e ó essas aqui também gente que lindeza ó pra vocês ver geralmente as as bliboy elas crescem com os galhos estiolados gente ó lá pra vocês ver aqui a minha matriz aqui dela deixa eu mostrar pra vocês olha aqui ó e olha o tanto que tá linda as folhas olha que coisa mais linda deixa eu rodear por aqui e desculpa minha canseira gente igual falei pra vocês mas tá muito calor ó o galho estiolado dela ó e essa aqui é uma lindona que tá até florida aqui ó deixa eu mostrar pra vocês a florzinha dela ó a flor dela aqui meus amigos e ela ainda é perfumada viu ó muito linda essa Barbie Barbie não gente essa daqui é a bliboy perfumada ó bem linda vamos voltar lá de novo e ó as florzinhas aqui também tá bem linda e aqui gente é uma olha esses enxertos aqui meus amigos olha a folha olha a lindeza gente que coisa linda ó o brilho que tá essas folhas bem lindona essa daqui é a WR82 é uma branca de borda vermelha muito linda gente graças a Deus ó pegou muito bem também e eu já tirei algumas dela que tá lá nas bancadas né dos clientes essas aqui são plantas que tava aqui ainda que eu não tinha levado lá pra frente e essas aqui são vermelha três gente olha que lindeza também que tá as vermelha três aqui ó bem lindona gente mas é uma coisa assim ó pra não poder ver então é pra vocês ver com três galhos aqui ó que lindo deixa eu colocar ela pra ali aqui tem as patumas essa daqui na realidade não é patumas essas duas aqui é kawai gente a kawai é uma florzinha bem pequena bem linda e tem duas disponíveis aqui ó ó ó pra vocês ver caldeque bem gordinho e olha pra vocês ver essas duas kawai que tá disponível é tem duas duas vendidas e duas disponíveis olha a Tani que tá linda olha que foi uma comprida agora aquelas três quatro pra frente ali é a a patumas e esses outros lados aqui ó é umas laranjadas aqui tem duas NR12 de uma amiga de Goiânia que agora eu não me lembro o nome dela mas ela comprou duas NR12 junto e olha a lindeza que tá aqui ó ela me encomendou dois enxertos e olha Tani que eles tão lindos quando ela ver ela vai saber de que eu tô falando porque o nome dela eu não me lembro agora esses dias ela pediu mais duas plantas mas mesmo assim é muita gente né e aí pra guardar os nomes é difícil olha que lindo minha gente bem lindo então tô aqui mostrando pra vocês um pouquinho do trabalho de ontem à noite hoje à noite tem mais trabalhinho que por aqui e vamos ver as flores gente desculpa aí mas vamos ver mais gente tô cansada mas aguento falar mais um pouco viu vocês vão aguentando aí gente a canseira da Dona Eusene olha que linda gente ó essa branca tem umas bem lindonas por aqui essa negra eu mostrei esses dias olha gente a planta que é o pé que eu deixei eu deixei alguns galhos aqui do cavalo porque eu achei essa flor muito linda olha outra lindona aqui de simples gente que eu sou apaixonada muito bonita também vamos ver mais olha aqui gente outra vermelha aqui meus amigos tá vendo isso aqui tá pecando muito nesse período aqui ó aqui em casa também tá secando bastante é botão olha essa lindona minha gente deixa eu arrumar ela aqui olha que linda essa daqui também eu falo essa daqui de rosa é rosa da Lila gente eu não sei a ideia dela sei que ela é muito bonita vamos andar mais um pouquinho essa daqui é ml4 ela veio tão linda gente eu não consegui mostrar essa flor pra vocês vamos dar mais uma andada deixa eu ir lá na bancada dos enxertos ver se tem alguma novidade pra nós ver ah tem uma ali bem linda que eu quero mostrar gente olha isso aqui olha esse gai olha pra vocês ver essa flor também é um vermelho da Lila também gente ó muito linda ó quando ela tá abrindo o tanto que essa planta é linda e ela vem de buquê também ó pra vocês terem uma noção ó é uma galha aqui ó mas ó a floração dela top top e do outro lado aqui também é a mesma ó bem lindinha ó pra vocês ver que linda e aqui gente tem a Akira aqui ó que logo vai tá aqui enfeitando ó ó tanto de botão floral tem muitas flores aqui pela frente muito botão floral também olha gente essa aqui ó outra coisa linda podei ó e ó pra vocês ver essa aqui é a Xanadu perfumada bem linda também olha pra vocês ver meus amigos olha aí nosso esterco de cavalo gente comprei mais cinco sacos e depois eu vou encomendar mais viu pra não ficar sem esterco no tempo da chuva olha os botões que coisa linda ó bem bonito olha pra vocês ver aqui as brancas aqui ó todas brancas dobradas tudo de vagem meus amigos ó e tanto que tá saudável folha e vagem olha e a floração essa branca aqui também essa aqui é uma branca que eu comprei pouco tempo gente essa daqui eu nem cortei ainda não tem jeito dela mas olha o tanto que ela é linda bem bonita também né aqui também vem mais flor ó olha isso gente quando vem a floração olha a lindeza que tá essa planta bem bonita também aqui eu pelei algumas ó pra poder fazer alguns enxertos né Carolina também tem bastante encomenda da Carolina uma perfumada bem lindinha aqui também eu pelei mais alguns ó Luna também e é isso minha gente olha aqui gente que linda essa daqui e por aqui meus amigos vamos ver essa lindona aqui ó graças a Deus minha gente ó graças a Deus minha tia né falou pra mim pôr babosa e uma seguidora aí também falou pra mim colocar babosa e ó a nossa planta que tava com podridão aqui gente ó acabou a podridão parou mesmo e muito obrigado tia e a moça aí que deixou nos comentários pra mim ó passar babosa e ó graças a Deus recuperou minha planta e muito obrigada a vocês todos gente pelo apoio também teve muitos aí que né também achou ruim e se Deus quiser né deixou pra mim aí que a planta ia recuperar e graças a Deus tá lindona e olha que flor mais linda gente não sei a ideia dela ó tô vendo junto com vocês porque essa planta aqui tem 11 enxertos ó o outro aqui ó gente pensa numa planta que tem perfume essa aqui também muito perfumada não sei a ideia nem dela nem daquela de trás ó amarela bem linda essa planta aqui tem 12 é 12 lugar de enxerto né 11 enxerto feito e essa aqui abortou vixe gente olha a outra podridão na ponteira ó não tinha visto tá pôde mesmo ó eu tenho que vir cuidar dela tirando ainda bem que eu tô contando do olha aqui ela mesmo sarou aqui tô vendo aquela podridão que separa ela mesmo sarou a podridão dela gente deixa eu ver se ocupou na mão sem vocês verem ó não vai precisar de eu vir fazer o corte que ela mesmo sarou sozinha também eu tô vendo agora então agora ela só tem 11 enxertos gente que essa daqui não dá pra enxertar mais mas ainda bem que eu vim em tempo e essa matriz aqui é uma de 11 cores né que eu mostrei pra vocês aí que eu tinha que eu comprei ela paguei 600 reais e aconteceu isso daí né mas isso aqui foi uma queimadura de sol que eu deixei ela do lado da minha casa por muitos dias no sol então foi um descuido meu gente essa planta e muito linda gente realmente ela vale né o preço que eu paguei bem lindona e olha aqui gente a minha lindona aqui também olha o tamanho da vaix que linda a minha sumalense black casa amiga ajudou eu descobri ó bem linda a cor do galho bem roxinho vamos andar mais um pouco vamos ver as lindezas daqui gente que tem algumas aqui ainda ó igual falei pra vocês que eu tenho dessa planta aqui ó disponível aquela vermelha lá que eu mostrei lá gente ó tanto que ela é linda ó tanto que ela é vermelha a sentinada e ela tem vezes que tá com as bordas até azul olha aqui que linda aqui tem uma bem pequenininha ó e flora e muito tem um enxerto dela enorme ali tem mais outros é por aí perdido olha a Miss Vietnã que lindeza outra Miss Vietnã aqui gente ó que linda também gente ó pra vocês verem que lindeza esse aqui também é um enxerto dessa vermelha aqui ó que eu falei ó isso aqui gente olha a nossa bridal buque aqui ó linda demais já tá ficando rosa gente ela tava amarelinha e ó as folhas que lindeza por aqui já murchou algumas ah que eu tava falando gente é normal nesse quinturão abortar viu as flores aqui também tem uns que nem tá conseguindo abrir olha essa branca gente que linda bem linda também tá queimando algumas floração aqui também ó esse aqui ó a EV que linda de cacho bem lindona ali tem o TV também lindona abrindo ó bem bonita mas ó ah não não queimou não achei que tava com queimadura aqui também tem uns que já tá vindo flor vamos dar mais uma passeada aqui gente pra nós finalizar olha aqui que linda essa aqui também bem bonita bem lindona olha gente a floração que coisa linda olha pra vocês ver e foi isso minha gente o vídeo de hoje olha que enxerga mais top gente que cabeludo lindo olha pra vocês ver lindo demais aqui tem outra lindona aqui gente ó essa daqui é a bliboy que eu mostrei ó que vem de cacho de floração a bliboy perfumada olha a lindeza dessa planta olha pra vocês ver e aqui gente tem outra linda que eu vou mostrar quase que eu esqueci de mostrar pra vocês essa aqui é a tóquio tóquio é uma lindona gente perfumada e olha esse tom dela bem linda ó tem uns bichinhos por aqui hoje não abriu direito mas é muito bonita e vamos finalizar aqui nessa lindona viu gente vamos finalizar aqui nessa lindona olha aqui pra vocês já tá bem escuro minha gente ó então meu ó meus amigos vou despedir de vocês aqui na bliboy quase que não sai a palavra aqui gente bliboy perfumada viu e o nosso vídeo foi esse minha gente muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso cantinho viu que Deus abençoe a cada um de vocês e fica com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser minha gente tchau 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 tchau